Boa tarde pessoal, tudo bem? Sérgio Luciano diretamente aqui do Parque das Nações em Aparecida de Goiânia Estamos aqui ao lado da avenida, uma das avenidas de ligação do setor Próximo de Ponte de Onda, de Farmácia, próximo daqueles blocos do Parque das Nações Então você morador aqui de Aparecida que quer comprar um imóvel barato, de 3 quartos sendo um suíte Com preço de valor de casa de 2 quartos, esse é o momento Casa de 3 quartos sendo um suíte, 79 metros de área construída 190 a 195 metros de lote, o lote é imenso como você pode estar observando Por apenas 158 mil reais Essa casa ela foi avaliada por 168,600 Então estamos falando aí de aproximadamente 10,600 de desconto na entrada Você pode estar comprando esse imóvel hoje com entradas aí a partir de 17, 18 mil reais Talvez até um pouco menos Então você vai conhecer esse imóvel comigo aqui agora e não vamos perder tempo não Porque é apenas duas unidades, tá? Nós temos aí uma casa muito boa, de 3 quartos sendo um suíte Telhas americanas claras, a casa foi recentemente pintada Temos aí uma frente muito boa como você pode estar observando Uma frente muito grande, então se você resolve montar um comércio Quer fazer uma área de churrasqueira, você pode estar ampliando bem a casa Nós temos aqui a sala de boas dimensões como você pode estar observando Correto? A sala muito bem planejada, blindex Chegando aqui a cozinha americana integrada com a sala Uma cozinha muito boa como você pode estar observando Então você está aqui fazendo aqui a refeição, conversando com os familiares E assistindo a televisão, assistindo as notícias, vendo o futebol A parte íntima do imóvel Ela é separada, é a parte comum Você pode colocar uma porta aqui onde você pode estar separando A parte íntima da parte comum Onde nós temos aqui a nossa esquerda O primeiro quarto Com ótimas dimensões como você pode estar observando A nossa direita temos um banheiro que atende bem como um lavabo Mais à frente, à esquerda Nós temos um segundo quarto com ótimas dimensões Ponto de tomada, ponto de antena Temos aqui um jardim de inverno E mais ao fundo, bem privativo Nós temos a suíte do casal com um banheiro com uma boa profundidade Um quarto de bom tamanho Dá para você colocar tranquilamente aí uma cama muito boa Colocar um painel de televisão bem ali naquele canto Certo? O armário aqui A cama você pode estar colocando ela bem aqui Então você tem uma disposição muito boa desse quarto Nós vamos lá fora agora Vou sair pela sala que a cozinha está fechada Você saindo da cozinha, você tem aqui a área de serviço Coberta, correto? No fundo você tem um bom quintal ainda A localização está bem próximo daquele posto da guarda civil Mas aqui nós estamos já fazendo outra casa Olha a altura do muro aqui atrás, pessoal, muito alta Então você tem um espaço muito bom E é isso aí, espero que vocês tenham gostado Ficou interessado, gostaria de mandar uma visita Conhecer esse imóvel WhatsApp 993574477 Curta a nossa página no YouTube Inscreva-se no nosso canal Não esqueça de também ativar o sininho Para você receber as notificações Toda vez que eu postar um vídeo Porque eu quero ver você de casa nova Obrigado por assistir Obrigado, obrigada Obrigado, obrigada Obrigado, obrigada Obrigado.